Boa noite, boa noite pessoal dos Parques Nacionais. Hoje é dia 11 de junho de 2020, são 20 horas e a gente está iniciando aqui mais uma live do Parques Nacionais. Hoje o tema da live, bom, primeiro a gente vai estar hoje fazendo a transmissão por dois canais, eu vou estar aqui com vocês no Instagram e vou estar com vocês aqui no YouTube. A minha dica hoje pessoal, para quem for acompanhar a live, e espero que todo mundo fique com a gente, o assunto é muito legal, a gente vai falar sobre uma ilha sustentável aqui no litoral de São Paulo, que é a Ilha dos Arvoredos, e a minha dica hoje para vocês é se vocês puderem acompanhar a gente pelo YouTube, eu vou compartilhar algumas fotos durante a live, então aqui no Instagram eu não vou conseguir fazer isso, mas aqui no YouTube a gente vai estar então fazendo esse share aí, esse compartilhamento de fotos. Então eu recomendo, quem estiver no Instagram vai conseguir acompanhar a conversa com o nosso convidado, mas não vai conseguir ver as fotos, se quiser ver as fotos tem que seguir a gente aqui embaixo no YouTube. O nosso convidado então vai ser o Bruno, o Bruno Tacom, Bruno Tacom Cardoso. O Bruno vai se apresentar, mas ele é presidente fundador do Instituto Nova Maré e também do projeto Mundo Sustentável. Eu acho que o Bruno já está por aqui, ele já está aqui comigo no YouTube, eu vou colocar ele aqui no stream. Bruno, boa noite, você já está aqui no YouTube, deixa eu te colocar aqui também no Instagram e a gente já conversa, vamos ver aqui, só aguardando aqui, Bruno, o seu aceite para... Aí, já está entrando, beleza. Bom, o Bruno já está aqui no Instagram, já está comigo aqui também no YouTube. Bruno, boa noite, seja bem-vindo aqui à live do Parques Nacionais, quero que você se sinta em casa aqui hoje nessa live, para você compartilhar aí a sua história, a história dessa ilha maravilhosa, que é a Ilha dos Arvoredos. E se apresenta para a gente, quem que é o Bruno, conta um pouquinho para a gente aí quem você é. Maravilha, Sérgio, boa noite, obrigado pelo convite, né, de poder falar um pouquinho desse nosso paraíso lá no litoral de São Paulo, no Guarujá especificamente. Bom, eu sou engenheiro ambiental, fiz especialização na parte de sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas e eu sou um apaixonado, na verdade, pela minha cidade, porque eu nasci no Guarujá e eu queria devolver um pouquinho do que eu vivi de experiência profissional para a cidade. Então, por conta disso, eu desenvolvi ao longo de cinco anos os projetos que englobam dentro do Instituto Nova Maré. Então, o Instituto Nova Maré, na verdade, é simplesmente um mecanismo de criação de projetos e de promoção do desenvolvimento sustentável lá na Baixada Santista. E, por conta disso, a gente entrou com um projeto para um convênio, na verdade, junto com a Fundação Fernando Li, que é a detentora da concessão da Ilha dos Arvoredos. E hoje a gente está com um projeto Mundo Sustentável, lá na Ilha dos Arvoredos, para a gente poder transformar a ilha numa espécie de museu do futuro. Eu gosto de falar isso, que é mostrar como que o mundo poderia ser se a gente seguisse todos os conceitos da sustentabilidade. Então, basicamente, é isso. Legal, legal demais, Bruno. Bom, acho que o pessoal já entendeu aqui, o Instituto Nova Maré é hoje quem está por trás da coordenação da ilha, que é o tema principal hoje da nossa live, que é a Ilha dos Arvoredos. E é uma ilha, assim, que eu vou ser bem sincero, eu já tinha ouvido falar desse lugar, mas sabia muito pouco sobre esse lugar, infelizmente. E quando a gente aí se conheceu, eu tive contato com essa história que você vai contar aqui daqui a pouco e com todos os conceitos, né? A gente vai ver aí que tem muita solução sustentável de engenharia dentro dessa ilha. E eu também, como um engenheiro, assim, fiquei fascinado por tudo que você me contou e falei assim, poxa, as pessoas precisam conhecer esse lugar, precisam descobrir esse lugar. Então, acho que hoje a gente vai ter oportunidade de dividir um pouquinho com a galera que estiver com a gente, tirar as dúvidas, falar mais sobre a ilha. Bom, não vou me estender muito, vou passar a palavra para você e acho que você podia contar um pouquinho, então, um pouco mais de onde essa ilha está localizada e aí a gente vai querer saber um pouquinho também da história aí de como que essa ilha... Bom, a ilha já existia, né? Mas como que ela se torna nesse paraíso sustentável. Perfeito. Bom, a ilha, ela está, como a gente mencionou, ela está no Guarujá. Ela fica a 1.6 quilômetros ali na Praia do Pernambuco, bem em frente ao Sofitel Giquitimar, lá o Hotel do Silvio Santos, que o pessoal costuma dizer. E é um acesso muito fácil, né? Assim, são sete minutos de bote nas nossas operações que a gente faz até chegar na ilha. E o curioso é que o único acesso hoje da ilha é um guindaste, né? A gente tem um elevador que foi feito, que issa uma gaiola de metal, do bote até a ilha. Isso foi desenvolvido pelo engenheiro Fernando Lee, né? E quando a gente começa a falar da Ilha dos Arvoreiros, a gente começa a misturar completamente a história da ilha com o Fernando Eduardo Lee, que é o engenheiro que projetou a ilha, né? Ele é o idealizador desse projeto. Então, é basicamente impossível falar da Ilha dos Arvoreiros e não falar do Fernando Lee, que o Instituto Nova Maré comprou a missão e assume isso para si, de que o Fernando Lee é o pai da sustentabilidade no Brasil. Ele, em 1940, começou a falar sobre conceitos do tipo escassez de recursos naturais, de que a gente precisa mudar os padrões de consumo, isso em pensar. Hoje em dia já está difícil, ainda é difícil a gente discutir esses pontos, ainda tem certa resistência. E um cara falando sobre isso há 70, 80 anos atrás, parece até um pouco loucura. Eu imagino que ele era visto um pouco como louco naquela época, né? Mas todo gênio tem um pouco de cura. Enfim, ele sobrevoou, né? Ele pastava no Guarujá, sobrevoou a Ilha dos Arvoreiros, que na época era simplesmente uma pedra no oceano. Ele viu aquele rochedo e achou interessante e falou, pô, acho que eu vou fazer uma ilha nesse lugar, né? Vou fazer um projeto voltado para a preservação ambiental. Cara, e ele idealizou, porque ele, em vários mencionamentos que ele faz, ele fala que riscou a palavra impossível do dicionário dele. Ele acha que nada é impossível. Achava, né? Infelizmente. E por conta disso, ele desenvolveu esse projeto. E o que ele fez? Ele olhou para a ilha e pensou, quais são os desafios que eu preciso vencer aqui? Bom, eu vou precisar pensar em energia, eu vou precisar pensar em água, vou precisar pensar em alimento, eu quero que seja um refúgio para a fauna. Então, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é, para a gente ter uma fauna mais diversificada, eu preciso ter flora. Então, o que ele fez? Ele levou tudo que vocês estão vendo aí, quem está conseguindo assistir no YouTube, as fotos que estão passando, que mostram isso tudo de vegetação, não existia absolutamente nada disso. Ele levou todo o solo, toda a terra que tem na ilha, foi ele que levou e depois ele levou a vegetação. E aí você começa outros desafios. Então, como que você retém essa terra dentro, em cima dessa pedra? Na primeira chuva, ia levar aquela lama toda embora. Então, ele colocou diversos tipos de vegetações que ajudam a evitar a erosão do solo, a esse escoamento do solo das pedras. E ele ganhou até um prêmio, foi a sexta pessoa no mundo a ganhar esse prêmio de ecologia por conta de uma das plantas que ele colocou na ilha. Enfim, são diversas soluções. Se a gente for falar aqui, a gente vai precisar de fazer umas três lives para falar tudo o que tem na ilha. Porque a ilha tem água o suficiente para abastecer uma cidade de 3 mil habitantes, porque a ilha, basicamente, é uma imensa caixa d'água. Ele fez um sistema de filtragem, considerando uma grama específica que ele teve que trazer da Coreia do Sul, que faz uma filtragem e retém a água. Ele trouxe o coqueiro da Malásia. Enfim, é um cara que era muito observador, muito perfeccionista. Então, ele percebia um problema e ficava pensando, como que eu vou resolver isso sem causar novos problemas, sem causar outros impactos. Então, ele foi procurando essas soluções ao redor do mundo e foi trazendo isso. A ilha é território da Marinha, só que ele assumiu essa concessão da ilha. Então, ele podia fazer esses projetos por conta desse afloramento, dessa concessão que ele tinha posse. Enfim, então, ele colocou, ele fez a ilha ser um reservatório imenso de água doce através da captação da água da chuva. Até o telhado da casa que ele fez lá também faz a captação. Coisas que a gente discute hoje em dia, ele já fez lá em 1950. Que legal. O primeiro painel solar da América Latina foi instalado na ilha. É coisa que a gente também discute. Ele foi até membro do Conselho de Energias Renováveis. Ele era um especialista em energias renováveis do Brasil no final dos anos 60, 1960, início dos anos 70. Enfim, ele foi membro do Conselho de Prevenção à Poluição Nacional. Então, o que a gente percebe é que essa história que é tão rica e tão importante para o desenvolvimento sustentável, para a preservação ambiental e até para a história e cultura do Brasil, ela foi perdida. Ela foi perdida aos poucos. A gente, muito pouca gente conhece essa história. E muito porque o Fernando Lili, ele faleceu em 1994. E ele criou uma fundação, a Fundação Fernando Lili, que é a que hoje ainda existe e é o convênio que o Instituto Nova Maré fez com a Fundação Fernando Lili. Mas, mesmo assim, a gente percebe que as coisas foram caindo no esquecimento. Apesar do esforço das pessoas que fazem a gestão hoje da Fundação Fernando Lili, muita gente ou não deu valor ou acabou não conhecendo essa história, que é muito bonita. Bruno, deixa eu tentar resumir aqui. Tinha um rochedo, essa ilha era um rochedo na costa do litoral de São Paulo, mais especificamente na Praia do Pernambuco. É de Pernambuco que chama? É, Praia do Pernambuco. Praia do Pernambuco, no Guarujá. Existia esse rochedo. O Fernando Lili, ele ganhou uma concessão da Marinha para pegar essa ilha. E ele acho que não ganhou isso à toa. Eu estava lendo um pouco da biografia dele. Ele tinha uma influência militar, assim, né? Acho que pela família dele, o pai dele e tal. Mas ele tinha também muito conhecimento, né? Então, acho que também quando pensaram em dar essa concessão para ele, falaram assim, não, a gente tem que... Vamos dar a concessão para o cara certo. E ele realmente foi um cara, um visionário, né? Um visionário com soluções que hoje a gente está aqui, né? Apanhando para conseguir instalar e para conseguir utilizar em outros locais. Seja em cidade ou seja em lugares mais remotos, como uma ilha. E aí, então, ele cata esse rochedo e vai transformando esse rochedo no que a gente está vendo hoje, né? E ele não quis fazer isso de uma forma qualquer, então. Ele foi utilizando todos esses conhecimentos. E ele tinha conhecimento de engenharia, ele tinha conhecimento de botânica, ele tinha conhecimento... Assim, um cara que a gente devia estudar, sei lá, nas aulas de história e de ciências na escola, a gente devia saber quem é esse cara, né? E assim como a gente sabe quem foi, sei lá, vou viajar aqui, quem foi Santos Dumont, a gente tinha que saber quem foi Fernando Lee no Brasil. Ele tem uma história fantástica de coisas que ele criou e de uma visão de futuro. E a gente, pô, quase que nunca nem a maior parte das pessoas nunca nem ouviu falar desse nome. Bom, aí ele cria essa ilha. Ele mora lá na ilha? Ele ficou morando lá na ilha? Ele morou um período da vida dele. Ele tinha outras atividades, né? Que seriam, na verdade, as atividades econômicas. Ele é onde ele ganhava a vida. Mas um período da vida dele, ele morou na ilha. Até nesse período que ele começou a desenvolver novas coisas, porque ele começou a viver a realidade e ter mais percepção das problemáticas que tinham na ilha, né? Das coisas que precisavam resolver. Ele, você falou da influência no exército, ele participou como major na Revolução de 1932. Então, ele tem uma bagagem junto com o militarismo e tal, mas ele, além disso, ele tinha muita influência no exterior, né? Porque ele era filho de norte-americanos, né? E ele estudou na faculdade da Pensilvânia, né? Na Universidade da Pensilvânia. Então, ele se formou em engenharia nos Estados Unidos e trouxe praticamente todo esse conhecimento que ele adquiriu lá pra cá. Ele tinha até um laço com a NASA. Olha só. Ele era amigo de astronautas, ele era amigo pessoal mesmo de astronautas que fizeram missão pra Lua. A gente quase teve um astronauta pisando na Ilha dos Arvoredos, né? Um dos astronautas, porque uma das missões que... Ele já estava palavrado, um dos astronautas já estava palavrado, já tinha comprado passagem pro Brasil pra visitar a ilha. E aquela uma das missões que foram pra Lua acabou tendo um acidente e o foguete explodiu, né? Todo mundo já deve ter escutado um pouco dessa história. Então, esse personagem, esse astronauta, viria pro Brasil, iria pra ilha, era amigo pessoal da Frenolí e acabou falecendo antes de ir. Mas, mesmo assim, ele ganhou da NASA uma réplica do Saturno 5, se eu não me engano, que foi a espaçonave que foi pra Lua, né? Que pisou na Lua. E ele fez... Ele pegou essa réplica e falou assim, por que eu preciso de uma caixa d'água na ilha? Mais uma caixa d'água pra abastecer um determinado... Por que eu não faço uma caixa d'água no formato exato, já que eu tenho essa réplica original lá da NASA? Por que eu não faço uma caixa d'água no formato desse foguete? E ele fez. Se a gente for olhar lá, tem uma caixa d'água exatamente perfeita no formato lá desse Saturno, que foi junto com o Apolo 11 lá pra Lua. Que doideira. Bom, eu coloquei a fotinho dele aqui. A gente, na verdade, eu acho que assim, quase que uma homenagem a gente tá fazendo aqui hoje, podendo falar um pouco dele pras pessoas. E como você mesmo falou, embora a gente queira vir aqui e ressaltar as coisas da ilha, porque no final o Fernando já se foi, não tá mais entre nós, mas ele deixou todo esse legado que a gente quer fazer um bom uso, né? O projeto Mundo Sustentável, quer fazer um bom uso desse lugar. Mas eu acho que a gente tá aqui também prestando uma homenagem e podendo falar um pouquinho dele e contar um pouco dessa história. Bom, e aí ele... Uma coisa que eu acho interessante disso é que quando eu comecei a ter contato com a ilha, com as informações da ilha, eu ainda não estive lá, né? Em função até da pandemia. Mas uma coisa que me preocupou, assim, foi as coisas que ele trouxe, né? Ele trouxe tipo uma grama da Coreia do Sul, se eu não me engano. Ele trouxe uma planta, uma árvore de um outro local. E aí eu falei assim, pô, essas coisas não existem no Brasil, não fazem parte do bioma que a gente vive. Será que isso não seria um problema? Mas eu acho que você colocou muito bem, Bruno, quando você falou assim, que ele era um cara que estudava muito e ele tentou encontrar soluções para os problemas que ele tinha sem gerar outros problemas, né? Porque quando a gente... Historicamente, aí, quando a gente vai estudar casos de soluções biológicas que a humanidade já tentou implementar em alguns lugares, e aí eu vou citar uma, né? De Fernando de Noronha, que o pessoal tinha problema com ratos, né? Toda ilha do mundo tem problema com rato. Aí os caras queriam acabar com o rato da ilha, aí eles trazem um lagarto, que é o TEIU ou TEJU, dependendo da região do Brasil, porque esse lagarto, ele iria se alimentar dos ratos. Só que o lagarto tem hábito diurno, o rato tem hábito noturno. Esses dois bichos nunca se encontraram. Por que eu estou falando isso? O Fernando Lee, apesar de ele encontrar soluções biológicas, ele sempre pensava em não causar outros problemas. E eu acho que aí também entra um pouco disso dele ser visionário e de saber lidar com soluções novas para problemas novos. Então, eu acho que isso foi uma coisa legal. E ele tinha que resolver esses dois problemas, que é a energia para abastecer, já que ele queria viver na ilha, e também o abastecimento de água. Conta um pouquinho mais do lado sustentável da ilha. Que outras soluções e como são essas soluções que ele encontrou lá? Eu acho que isso é bem interessante, porque, como a gente estava mencionando, ele pensava muito em resolver um problema sem gerar outros. E eu ainda não vi, você falou que toda ilha tem, eu não vi nenhum rato ainda lá na Ilha dos Arvoreiros. Olha, que legal. Eu não consigo afirmar 100% que não tem. Mas a missão que ele colocou para a Ilha dos Arvoreiros é que fosse um laboratório a céu aberto. Ele colocava assim, tem vídeos que ele fala, eu quero encontrar algo que seja de extremamente utilidade para a humanidade. Eu quero encontrar algo que vai ajudar a humanidade. Então, ele se propôs a fazer e desenvolver soluções que seriam aplicadas em outros lugares também. Ele queria que aquilo ali fosse um laboratório de teste, de um cenário controlado. Então, por conta disso, a gente mencionou aquela planta que ele ganhou um prêmio. Foi reconhecido pela uma organização internacional que ele fez na ilha. Ele tinha méritos de pesquisa, desenvolvimento em viagens que ele fazia, tudo. E esse tipo de solução, por exemplo, para erosão, a gente, no próprio Guarujá, a gente teve um desastre de muita magnitude, que foi as chuvas que arrastaram, que acabaram tirando as casas, as casas das comunidades que foram feitas na encosta de morro lá na Guarujá. Se a gente tivesse, por exemplo, uma solução como essa instalada, que evita erosão, a gente poderia ter uma redução desse impacto. Então, tem tipo de coisa que ele fez, ele estudou, ele resolveu, que a gente, ainda hoje, 70 anos depois, a gente tem os mesmos problemas. A questão de saneamento, ele não foi só simplesmente, se você olhar, que tem um gramado bem lá no topo, aqui inteiro é uma caixa d'água. Ele faz um sistema de filtragem com várias camadas de grama, espécies de grama diferente, e a água chega praticamente potável lá nos reservatórios. Ele fez todos os reservatórios, são diversos reservatórios, não é um imenso reservatório, são diversos compartimentos, porque se existir uma contaminação, ele fecha um e coloca para a captação do outro, então ele pensou até nisso. Até o excedente dessa água, ele leva para um tanque externo no final dessa rampa, onde ele começou a fazer aquicultura. Então, ele tem até uma criação de peixe dentro da ilha. Para pensando também na alimentação, para você não caçar, não pescar os peixes da região. Enfim, são tantas soluções. É de verdade. Até hoje tem coisa lá na ilha que eu não sei para que serve, que ele desenvolveu para resolver alguma coisa que eu não sei para que é. Tem uma adega na ilha que ele simplesmente observou de onde vem o vento do sul, que ele chama o vento de sul. Esse vento tem uma característica de ser mais frio do que os outros. Então, ele posicionou um sistema de captação desse vento que canaliza esse vento mais frio e joga para uma adega que foi feita embaixo das rochas lá da ilha, que consegue reduzir quase 10 graus da temperatura externa. Isso só com o vento, ou seja, sem nenhum tipo de energia. Sem nenhum tipo... É simplesmente você entender o contexto onde você está inserido, a geografia onde você está inserido, e usar essa energia, esse poder da natureza para solucionar um problema que você tem. Sem qualquer nenhum impacto, porque o vento ainda está batendo lá. Então, sempre bateu e não é uma nova coisa que você está inserindo. Então, essa percepção, essa sensibilidade, a gente percebe em praticamente tudo que ele colocou lá. Enfim, são diversas soluções. A gente tem uma ilha que realmente é um patrimônio ambiental e cultural do Brasil. E a gente coloca como missão do Instituto, e era provavelmente uma missão que ele criou, na verdade, a ilha antes de existir o conceito do desenvolvimento sustentável. Antes de existir o termo sustentabilidade, ele já estava aplicando sustentabilidade. Então, a gente coloca como uma missão de transformar a Ilha dos Arvoreiros num símbolo do desenvolvimento sustentável no Brasil. A gente quer que esse patrimônio seja conhecido e visitado por todos para que a gente perceba que dá para fazer diferente. Que a gente consegue ter um mundo sustentável. Daí é onde a gente pensou no nome do projeto. Mundo sustentável. Que incrível. Então, poxa, você deu várias características da ilha, né? E principalmente, assim, essas soluções que ele encontrou, todas elas sustentáveis. E é muito louco isso, né? Uma época que não... Praticamente essa palavra sustentabilidade tem quantos anos, né? Que a gente escuta isso. É algo recente em relação ao que ele estava fazendo, né? O termo sustentabilidade foi criado pela Grow Bortland em 1984. Uma norueguesa. Olha só. Num fórum da ONU. Acho que foi alguma coisa do tipo. Ou seja, no final dos anos 40, o cara aplicando a sustentabilidade que não tinha nem nome. cara, que doida. Que doida. Eu fico, assim, porra, até arrepiado, assim, de escutar isso que você está falando, porque às vezes as coisas estão aqui, né? Estão dentro do nosso país. A gente deveria estar... Eu acho que é isso que o Mundo Sustentável vai fazer, né? Daqui para frente. Mas é valorizando isso, é mostrando para as pessoas, utilizando isso como uma ferramenta de informação, como uma ferramenta de educação ambiental. O próprio Felipe já escreveu aqui. Daqui a pouco eu vou colocar o comentário dele. Que é um lugar perfeito para se fazer educação ambiental. E eu acho que esse é um dos objetivos do Mundo Sustentável. Totalmente. Eu acho que a gente se inspirando um pouquinho no que o Fernando Lee fazia, a gente observou o cenário geográfico que a gente tem e percebe que quando você precisa entrar num barco, navegar um pouquinho e sair e entrar num outro ambiente, você está se desconectando do nosso mundo atual. E você está realmente entrando num outro mundo. Então você já tem essa questão disruptiva, já praticamente enviesada. Não tem o que fazer. Você precisa se desconectar do mundo para ir para a ilha. Então a gente percebendo isso, a gente viu que era o cenário ideal para a gente falar sobre a educação ambiental, falar de maneiras diferentes de fazer acontecer. A gente falou de soluções, hoje a gente fala de resíduos. Talvez a primeira, não sei dizer ainda porque a gente não tem dados, mas tem um sistema de compostagem na ilha. Tem uma composteira na ilha que foi instalada nos anos 60. Então assim, o que a gente quer fazer? A gente quer mostrar, fazer um roteiro de visitação. Existem diversos modelos de visitação que a gente quer propor para a ilha. E dentro desses roteiros a gente mostrar exatamente a história que existe por trás da ilha, as formas de captação de energia que ele pensou, o modelo de captação de água que tinha na ilha, o reaproveitamento de materiais da ilha, que sempre foi uma marca registrada dele. mostrar que realmente é simplesmente uma mudança de padrão de consumo que a gente precisa fazer. E está muito simples, está pronto, está feito, tem um símbolo, tem um laboratório lá que deu certo. A gente tem um exemplo de que deu certo, um case de sucesso. Então, está muito fácil. É simplesmente a gente poder aproveitar que a gente tem esse ambiente já favorável construído, mostrar que dá certo. e eu acredito muito que a gente vai ter uma mudança de patamar de consciência ambiental quando a gente puder abrir essa ilha para a visitação, que é, na verdade, o principal propósito do Mundo Sustentável. É tornar esses conceitos da sustentabilidade acessível para todos. É esse que é o grande propósito, na verdade, que a gente tem diversos modelos de visitação. A gente quer fazer as pessoas se sentirem mais conectadas com o meio ambiente, mais conectadas, fazendo parte, sendo inseridas nesse contexto. Então, a gente tem práticas de mergulho, onde a gente vai explorar a educação, não só simplesmente de mergulho. A gente quer ser uma escola de novos mergulhadores, porque a gente quer, além de simplesmente ensinar a mergulhar, a gente quer ensinar a importância da preservação para você poder ver a vida marinha, que é o principal objetivo de um mergulhador. a gente quer fazer a visitação simples, que a gente chama de visitação turística simples, para as pessoas, em geral, terem acesso a essa história, a essas tecnologias, a esse patrimônio ambiental, a esse paraíso, porque, além de tudo, é muito linda. Além de tudo, é impressionante. Além de toda essa ciência que tem por trás, é um lugar paradisíaco. Então, a gente quer aproveitar nisso. Tem até um modelo de visitação noturna que a gente está colocando, porque a gente tem um ambiente que não tem impacto de luz externa. A gente tem uma área que antigamente funcionava como um heliponto, que é a caixa d'água, ou seja, não pode ter outros tipos de visitação em cima, então é onde faz a captação de água. E é um lugar perfeito para a gente fazer uma visitação noturna para olhar a estrela, para observação de estrelas. Então, a gente quer também propor esse tipo de visitação. Enfim, são inúmeras formas e modelos e atrações que vai ter a Ilha dos Arvoredes. E é isso que a gente se propõe a fazer. Muito bom. Eu achei legal você falar esse lance dos mergulhadores, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com monitoramento de mergulho lá em Fernando de Noronha. E às vezes a gente acha que a pessoa é mergulhadora, ela já tem consciência ambiental, ela cuida daquele local que ela gosta de visitar, ou a pessoa é um escalador, um montanhista, como eu também sou. E aí você fala, não, então, todo montanhista ele visita a montanha, mas ele respeita aquele ambiente, ele tem apreço, ele entende aquele ambiente que ele está inserido. e isso não é verdade, a gente tem todos os perfis de pessoas em todas as atividades que a gente faça. Então, a gente utilizar essa ilha, por exemplo, para formar mergulhadores mais conscientes, seria uma coisa também muito legal, porque você juntar o conceito de uma atividade esportiva, e o projeto Parques Nacionais ele é um projeto que ele incentiva muito isso, a interação entre homem e natureza, através de atividades esportivas ou de atividades de contato, que é o que vocês estão propondo para a ilha, através do contato das pessoas visitando essa ilha, elas vão aprender sobre sustentabilidade, elas vão aprender sobre meio ambiente, elas vão aprender sobre ecologia, só que é isso, lá dentro, uma coisa mais imersa, o que, na minha opinião, acaba sendo um aprendizado mais completo também, porque você não fica só naquela teoria de quem, por exemplo, eu imagino excursões de escolas, não só do Guarujá, mas, sei lá, do Brasil todo, vindo para esse local para estudar ciências, seria uma coisa fantástica, assim como os Parques Nacionais também servem para esse tipo de atividade, essa ilha, que não é um parque nacional, mas você tinha me falado, ela está dentro de uma área de proteção ambiental, ela está inserida dentro de uma unidade de conservação, então, a gente pode até dizer que está dentro desses mesmos conceitos de visitação, de uso público, e, de forma, lógico, esse turismo também acontecendo de forma sustentável. O Bruno, me fala uma coisa, desde que o Fernando Lee, o Fernando Lee, ele morreu, acho que em 94, é isso? 94. E aí, antes dele morrer, ele deixou esse legado, que foi a Fundação Lee, e de lá para cá, essa ilha, ela ficou assim, um pouco esquecida, como que aconteceu? porque a gente está, porra, em 2020, de 94 para 2020, são 16 anos, né? 26 anos, né? 26 anos, em 26 anos, o que aconteceu nesse período, assim? Perfeito. Então, as novas pessoas que estão fazendo a gestão, opa, tivemos um acidente aqui. Acontece, quando a gente está ao vivo é assim. Deixa eu restaurar aqui. Então, as novas pessoas que fizeram a gestão da ilha, elas tiveram diversas iniciativas para tentar explorar e deixar esse patrimônio conhecido, né? Aham. E, tanto nesse meio termo, houve uma operação de resgate, de resgate e recuperação de animais marinhos silvestres, e que passou um bom período lá. Eu não sei especificar exatamente quanto tempo, mas passou um bom período entre 2000, acho que até 2014, 2004 até 2014. Então, passou quase uns 10 anos lá em operação na ilha. E passou um período também entre a morte e até essa nova gestão da Ilha dos Arvoreiros, existe um período ainda que não tem muita coisa acontecendo, não existe uma manutenção. Na verdade, a Fundação Fernando Lee hoje está vinculada com a UNAERP, com a Universidade de Ribeirão Preto, que praticamente auxilia nessa gestão da Fundação. E quando eles assumiram, eles começaram um trabalho de revitalização e tiveram diversas iniciativas para a abertura. Mas, talvez, um pouco desse conhecimento, das pessoas entenderem, conhecerem ainda o projeto, porque existem muitas lendas no Guarujá sobre o que era essa ilha e tal. E as pessoas foram caindo no conhecimento e talvez por conta disso até não existia a forma de comunicação que a gente tem hoje na internet. Então, esses veículos de disseminação em massa de comunicação não estavam tão aflorados quanto estão hoje. Então, eles tiveram muita dificuldade de fazer ser conhecido, o projeto ser conhecido. Enfim, então, houve diversas tentativas ao longo desse tempo. E o que a gente está fazendo? A gente está somando, o Instituto Nova Maria está somando o que a gente participou, porque nós temos uma experiência em diversos outros projetos socioambientais. Eu trabalho há 13 anos com projetos socioambientais. Então, a gente está somando essa experiência com o que já foi feito, aprendendo com o que foi errado, vendo o que foi feito de uma maneira correta. Só que, hoje, o cenário que a gente encontra lá na ilha é de uma necessidade grande de revitalização e, às vezes, até de uma modernização de algumas coisas. Então, por exemplo, o primeiro painel solar da América Latina, que deveria ser um símbolo na preservação ambiental no Brasil, ele, como a gente não teve incentivo na ilha, até para, enfim, de outras formas, ele está degradado, não está funcionando. Então, a gente quer propor isso, quer colocar, mostrar, imagina, cara, eu me apaixonei pela ilha, de fato, e eu me empolgo falando desse assunto, mas é porque eu quero muito ver isso acontecendo e dando certo. Eu vou ficar muito feliz de ver essa ilha com pessoas visitando, se apaixonando pela preservação ambiental, entendendo a importância disso tudo e a gente poder, por exemplo, ter uma visitação onde mostra o primeiro painel solar que foi instalado no Brasil e na América Latina mostrando um símbolo da conservação ambiental é muito importante, realmente é muito significativo no nosso cenário atual. Eu vi hoje uma reportagem que fala sobre a pandemia e o impacto da pandemia no turismo no Brasil e mostra que o Brasil já perdeu 64 bilhões de reais na questão do turismo e que eles não veem essa recuperação, os especialistas do turismo não veem essa recuperação tão fácil porque a gente está com uma imagem degradada lá no exterior e eu vejo a ilha justamente como o cenário oposto da gente mostrando que a gente realmente se importa com o contexto geral. A gente entende os problemas do mundo e aplica de forma local as soluções. Então, a ilha dos arvoreiros para mim acho que ela pode ser justamente um símbolo do oposto dessa imagem que a gente tem lá fora. A gente consegue mostrar que realmente a gente acredita na conservação ambiental e que a gente valoriza espaços como esse como um patrimônio cultural e ambiental de todos porque ela não é minha. A ilha dos arvoreiros não é minha, não é do Instituto Nova Maré, não é da fundação, ela é de todos, ela é um patrimônio de todos. Acho que essa é a importância que a gente quer passar dentro desse projeto. Eu vejo assim, se uma pessoa que foi o Fernando Lee conseguiu transformar esse local no que ele é hoje há 70 anos atrás ou mais num mundo que não se falava em globalização, ou seja, isso que você falou, soluções globais em problemas locais. Essa é a grande vantagem de você ser, uma das grandes vantagens da gente ser globalizado é a gente conseguir aproveitar experiências de locais, de outros locais e, enfim, e aplicar no seu local. Bom, ele conseguiu numa época que não era globalizada desenvolver soluções nesse local. Eu acho que assim, hoje a gente com todas as ferramentas que a gente tem na mão, com tanta gente interessada, né, que nem você é um cara que tá falando assim, ah, pô, eu sou apaixonado por esse lugar e eu me empolgo, né, quando eu falo da ilha, porque é um lugar, eu vou falar assim, eu também, né, quando eu tive contato com as informações da ilha, quando eu fui conversar com você, você começou a me contar, eu falei, eu fiquei assim, cara, eu falei, que lugar é esse, assim, como pode, como que eu nunca descobri esse lugar antes e, olha, eu tô aqui em São Paulo, eu gosto do meio ambiente, tem um projeto voltado pra conservação, esse lugar tava aqui do meu lado, eu nunca tinha ouvido falar dele, assim, quer dizer, eu já o tinha ouvido falar, mas nunca tinha me interessado em me aprofundar no meu conhecimento sobre esse lugar. Não é possível, né, que você e todo mundo, e eu já falo, você vê, né, que eu já falo a gente, porque, assim, eu já me sinto... Você tá parte já do projeto. eu já me sinto parte disso, sabe, assim, de a gente conversar. Então, assim, não é possível, não dá pra imaginar que toda essa história e toda essa oportunidade que existe de transformar esse lugar, talvez na ilha mais sustentável do mundo, cara, né, o mundo sustentável, que é o nome do projeto, que é um nome que acho que caiu muito bem, vocês escolheram muito bem o nome, ou talvez até foi uma combinação de coisas, né, o nome escolheu você, não foi você que escolheu o nome. Acho que não dava pra ser outro. É, porque esse lugar pode ser a ilha mais sustentável do mundo. Hoje, antes da live, eu fui dar uma pesquisada, foi assim, ilhas sustentáveis no mundo. Não existe muito material falando disso, e existem, assim, pequenas... Eu li sobre quatro lugares, assim, muito distantes aqui do Brasil, lá nos oceanos da Europa. Tudo bem, são ilhas com outros perfis, que existem pessoas ou comunidades ou realmente povos vivendo dentro das ilhas. O que eu vejo isso como quanto mais pessoas você tem vivendo numa ilha, é tudo mais complexo de ser resolvido. mas é isso, cara, é um lugar que é um lugar pequeno, que pode ser... É um laboratório de soluções, né? É um laboratório aberto de soluções e essas soluções podem e devem ser disseminadas não só dentro do Brasil. No Brasil, a gente não tem uma ilha sustentável, a gente não tem a não ser essa, não existe outra, né? Mesmo as ilhas aí que, assim, também nessa minha pesquisa, estava lá destinos sustentáveis no Brasil. Ah, qual é um destino sustentável para você visitar no Brasil? A fonte lá que eu pesquisei indicava Fernando de Noronha. Cara, Fernando de Noronha é um lugar lindo, eu vivi lá por seis meses, sempre falo isso aqui nas lives, tem gente que já deve estar cansado de falar pô, toda a Fá de Noronha? Mas ela está longe de ser um lugar sustentável, é um local que a energia elétrica, você precisa queimar óleo diesel para gerar energia elétrica. Para você ter água potável, você precisa queimar óleo diesel para usar energia numa empresa de desanilização de água para usar a água do mar e transformar essa água em água doce, mas não é uma água potável, porque ela é uma água muito carregada de sais minerais, pode dar problemas de saúde. A água potável da ilha, quem quer consumir uma água realmente potável, precisa trazer isso do continente, a quase 400 quilômetros de distância. ou seja, é uma ilha super famosa, muita gente tem, talvez o desejo número um de turismo no Brasil, é um dos desejos mais cobiçados de turismo no Brasil, é Fernando de Noronha, mas gente, aquele lugar não é sustentável. E as soluções que eu vejo aqui, que você está falando e que o Fernando lhe desenvolveu, tem solução que poderia ser usada lá. Então, e a gente pode extrapolar isso para outros lugares, né? Alguém escreveu aqui, a Gisele escreveu, é um tesouro, né? Cara, é realmente, eu vejo isso como um tesouro, porque tesouro, a palavra tesouro me remete a uma coisa que está escondida, né? Então, assim, os piratas lá, vamos dar uma viajada aqui, os piratas lá no passado, os caras catavam o tesouro, aquele baú, de tesouro, cheio de ouro, e escondia o negócio. E alguém precisava gastar energia para encontrar, e depois que encontrava, precisava gastar energia para vencer todos os desafios de levar aquele tesouro para um outro local. É isso, o tesouro, eu acho que é uma palavra boa também para descrever a ilha, porque é um local que, embora muitas pessoas já botaram energia nesse lugar, estão botando energia, ainda é muito pouca gente. e precisa fazer esse negócio girar e transformar mesmo. Eu já estou sonhando aqui em transformar esse lugar na ilha mais sustentável do mundo, e ser uma referência mundial dentro do nosso país, e realmente inverter isso que você está falando, de, sabe, de mostrar coisa ruim do Brasil lá para fora. O Brasil, esse é um destino que eu acho fantástico, assim como outros, o projeto Parques Nacionais também tem essa missão de mostrar as belezas do Brasil para o próprio brasileiro e também para os estrangeiros e mostrar que, cara, a gente tem aqui muita coisa legal e que as pessoas precisam conhecer. E eu acho que é isso, esse trabalho que a gente faz é o dia a dia, é um trabalho de formiga, mas de tentar inverter as ideias, de inverter conceitos, que no final é uma mudança cultural, que é um grande desafio. Justamente. É tentar mudar essa maré, né? É. Por isso que também nós somos uma nova maré, um Instituto Nova Maré. E a gente, a gente conversou com diversos especialistas de turismo e, primeiro, que existe uma carência em atrações na Baixada Santista nesse ponto. E eles falam que, além de se tornar o principal roteiro turístico da Baixada Santista, a ilha, ela vai conseguir inserir a Baixada Santista no roteiro mundial de ecoturismo por conta desse potencial. Então, a gente tem um divisor de águas no turismo paulista, aqui, principalmente em litorânea, onde a gente vai conseguir trazer muita gente. A gente pensa também em criar um museu da história do Fernando Lee, da história de tudo, só que a gente tem outro desafio que é difícil a gente fazer a conservação dos materiais históricos dentro da ilha por causa da ação do sal, da maré, da maresia. Então, a gente tem um grande problema isso. A gente pensa em fazer um museu só que na cidade. A gente quer fazer um museu na cidade, até porque vão ter momentos que as condições de maré não vão ser favoráveis e o acesso da ilha tem diversas características únicas, digamos assim, por conta do guindaste e do acesso. Então, a gente precisa também poder disponibilizar esse conteúdo full time. Então, a gente pensa em fazer uma espécie de museu, um acervo histórico lá na cidade do Guarujá também. A ilha que você falou que é controlada pequena, ela tem 36 mil metros quadrados e a ideia é justamente essa, a gente deixar a ilha disponível para projetos de desenvolvimento, para iniciações científicas, para aplicação de novas tecnologias, testes de novas tecnologias. Já existem diversas iniciativas que estão em contato com a gente para aplicação dessas novas tecnologias. Existe uma tecnologia que faz a geração de energia através das correntes marítimas, não só das ondulações, mas das correntes marítimas e eles querem montar uma espécie de mini-usina na ilha até para mostrar que é possível, que dá para gerar energia e que não é só ambientalmente correto, mas também é economicamente viável, então eles querem usar a ilha como uma espécie de showroom, de stand para mostrar que é possível e isso é muito interessante porque a gente vai ter uma visibilidade muito boa, a gente vai mostrar para as pessoas as tecnologias acontecendo, não é simplesmente o que você falou, é sair um pouco do mundo acadêmico, do mundo teórico e ficar imerso na prática, você vai ver a sustentabilidade acontecendo na prática, é isso, esse que é o grande diferencial, é diferente de você estar em uma palestra escutando sobre preservação ambiental, numa sala de aula, você está numa ilha que é a ilha inteira uma aula, e essa que é a grande diferencial, você realmente está imerso no contexto da preservação ambiental, eu acho que esse que é muito diferencial, a gente falou da escola de mergulho, da gente criar uma escola de mergulho, a ilha tem uma piscina natural, semi-natural, onde o Fernando Lili fez algumas contençõezinhas ali, mas é uma piscina de água salgada que tem muita vida e a gente vai conseguir educar novos mergulhadores num cenário controlado, são 400 metros quadrados de piscina com quase 6 metros de profundidade, com vida marinha. Essa aqui é a piscina, Bruno? Exatamente. Essa aqui na esquerda. Quem está no YouTube vai conseguir ver a foto aí da piscina, mas é justamente essa piscina ali no canto esquerdo da ilha, ela tem 400 metros quadrados e quase 6 metros de profundidade com vida marinha, então a gente vai conseguir educar o mergulhador já vendo o Vire e falando da importância de, às vezes, não encostar numa tartaruga, de não estressar um animal, de entender a importância do coral para o ecossistema. Então a gente quer fazer não só simplesmente ensinar o cara a mergulhar, ensinar a operar o equipamento de mergulho, ensinar que ele está inserido num contexto, ele está inserido no ecossistema e que se ele não entender as características desse ecossistema, ele pode causar um dano, ele pode causar um impacto. então esse tipo de consciência é a nova abordagem que a gente está falando, a gente tem uma parceria com a Naui, que é uma grande escola de mergulho mundial, é uma certificadora de mergulhadores mundial, e eles, quando eles souberam desse projeto, dessa piscina, eles ficaram malucos também. não é possível, a gente vai ter um cenário extremamente controlado para a gente poder fazer experiências de teste de educação, de novos tipos de mergulho, a gente vai ter um cenário que praticamente nunca, não existe em nenhum lugar do Brasil. E fora isso, existe um projeto também que a gente firmou uma parceria, está firmando uma parceria, não existe nada em contrato ainda, mas é com o Rebimar lá do Sul, não sei se você já ouviu falar do projeto Rebimar de criação de corais, a gente quer trazer corais também para povoar essa piscina, para a gente mostrar a importância desse coral na preservação do ecossistema, na limpeza da água, porque as pessoas acham que não existe coral no litoral paulista, existe muito coral, a gente tem simplesmente problemas de preservação e a contaminação, a poluição às vezes da água não é favorável para o afloramento desses corais, e são espécies que dá para se encontrar de diversos pontos, e a gente quer mostrar isso, a importância desse ecossistema, acho que a gente tem muita coisa para ser explorada e que vai trazer muito benefício para a humanidade, e essa era a principal missão, tem um vídeo que mostra do Fernando Lee falando isso, eu ainda quero encontrar nessa ilha algo que vai ser de imenso impacto positivo para a humanidade, e ele fala que o coração e a alma dele ficaram na ilha dos arvoreiros. é lindo, é forte mesmo. O Bruno, cara, muito legal, eu estou tentando captar aqui, porque também estou prestando muita atenção no que você está falando, mas estou tentando captar o máximo aqui de comentários das pessoas, a Cláudia tinha perguntado do museu, você já falou um pouquinho, bom, você já falou um pouco de planos de futuro, mas como é que está o andamento hoje, então a gente contou um pouco da história da ilha, do Fernando Lee, já falamos um pouco desse processo, do que aconteceu com ela até hoje, mas e aí, agora para o futuro, tem um monte de ideias, tem um monte de coisas que o mundo sustentável quer fazer, mas já existem datas, já tem coisas mais concretas, as pessoas que estão aqui assistindo, que vão assistir essa live depois, que vai ficar disponível no YouTube e também no Instagram, às vezes as pessoas já estão se perguntando, a pandemia vai acabar, eu vou querer conhecer esse lugar, como está o andamento das atividades para o futuro? Acho que uma coisa que é importante dizer é que o Instituto Nova Maré é uma organização sem fins lucrativos, a gente está desenvolvendo todo esse projeto, a gente percebe que vai existir um custo operacional para fazer a manutenção da ilha e a gente já existe diversas necessidades da ilha, principalmente de revitalização e segurança, porque tem passarelas, existem corrimões, corrimão, existe o próprio guindaste, acesso à piscina salgada, então existem diversas coisas que a gente precisa fazer uma revitalização disso, até para a gente poder preservar melhor a ilha. Então, por conta disso, a gente está procurando, a gente vai iniciar um processo de venda antecipada, de venda para disponibilizar os ingressos na ilha, em diversas formas de visitação, então a gente já está trabalhando nisso, a gente está com as redes sociais da ilha também, agora acontecendo, estão há duas semanas, duas, três semanas agora com as redes sociais, é bem novinha, e a gente está percebendo que existe um retorno legal do pessoal que está vendo lá as imagens e tal, e é muito interessante também que pouquíssimo a gente conhece a ilha, isso é um dado interessante também, e a gente quer abrir para visitação, nosso cronograma prevê que a gente vai começar as vendas antecipadas agora, provavelmente no meio de julho, final de julho, de todos os tipos nas modalidades de visitação, a gente quer também começar a procurar parcerias, porque existem setores dentro da ilha que vão ser necessários que não é especialidade do Instituto, eu não tenho como o Instituto Nova Maré assumir a gestão de uma lanchonete, sabe, não faz parte, não é minha expertise, eu quero preservar a ilha, não sei fazer, não sei trabalhar numa lanchonete, e todos os, por exemplo, lanchonete, a gente pensa a médio e longo prazo, tem um outro restaurante na ilha, mais voltado para a parte oceânica, a gente quer ter hospedagem na ilha, né, e tudo isso, a gente precisa de parceiros que assumam esses setores, esses processos, então a gente está procurando esses grandes parceiros, a gente tem alguns nomes, tem algumas discussões, mas é porque toda a operação, imagina, você vai ter um restaurante na ilha, o restaurante vai seguir todos os conceitos da sustentabilidade, ele vai ter que, por exemplo, se preocupar com o tipo de material que ele vai colocar na ilha, da onde está vindo o alimento, ou seja, a gente vai colocar esses conceitos, esses valores, esse propósito que a ilha já tem, a gente vai aplicar em todas as modalidades de visitação em todos os setores da ilha, né, então, hospedagem vai ter que também ter um modelo de negócio que seja voltado para a sustentabilidade, certo? E todo esse recurso que a gente captar com os ingressos vão ser para, primeiro, custear a operação, né, manutenção da ilha e também para desenvolver outros projetos, né, do, sócio ambiental, sem fins lucrativos, do Instituto Nova Maré, então vai tudo ficar nesse entorno voltado para trazer, desenvolver e promover o desenvolvimento sustentável na Baixada Santista. Então, a gente tem esse cronograma de iniciar essas vendas antecipadas aí a curto prazo, né, logo no mês que vem, a médio prazo iniciar um processo de hospedagem, médio e longo prazo iniciar um processo de hospedagem e provavelmente em dezembro a gente quer fazer a inauguração oficial da ilha. A pandemia, né, esse cenário que a gente vive hoje, atrapalhou muito o nosso cronograma e isso é muito verdade também, né, a gente teve diversos, né, investidores que não estão mais participando junto com a gente, então a gente está correndo atrás de novos investidores porque a gente realmente tem um desafio na revitalização dessa ilha, então a gente está atrás também de tornar esse sonho impossível, né, esse sonho ele precisa acontecer, a engrenagem precisa começar a rodar pra esse projeto sair do papel. Mas esse é basicamente o cenário que a gente tem, se quiser abrir pra perguntas, não sei se tem alguém aí perguntando alguma coisa. Bom, se tiver uma empresa que está assistindo a gente aqui, ou que vai assistir essa live depois, vai querer entrar em contato com vocês, como que eu faço, vai, se eu estou aqui apaixonado pela ilha, quero de alguma forma fazer parte disso e quero desprender meu dinheiro e investir nesse lugar, porque essa é uma realidade, né, o Brasil às vezes tem, a gente tem muitas boas ideias, a gente tem os tesouros aí espalhados pelo Brasil, eu acho que a Ilha dos Arvodeiros é só mais um tesouro, e a gente sempre acaba esbarrando no lado financeiro da coisa, que é um lado importante, porque as coisas não andam, ou pelo menos essa engrenagem, que nem você falou, ela precisa começar a girar, e pra começar a girar precisa de investidores, as pessoas procuram você, procuram o instituto, vocês têm site? Hoje a gente tem as páginas das redes sociais e nós temos o e-mail principal de contato, que é o contato arroba inmar.org.br Esse é o nosso principal e-mail que vai pra todo mundo do grupo, todos os nossos integrantes, então, provavelmente a resposta mais rápida vai ser através desse e-mail, a gente pode colocar o contato arroba inmar.org.br E também nas redes sociais qualquer direct, qualquer mensagem, a gente lê tudo e a gente responde tudo. Legal. Hoje em dia não tem desculpa de falar não consegui encontrar, porque todo mundo está em todos os lugares pelas redes sociais, então, quem realmente quer ajudar vai encontrar alguma forma de contatar você? O site da ilha está no forno, então, eu não posso disponibilizar ainda, porque ele ainda está sendo preparado lá para a gente poder abrir, até vai ter diversas informações sobre as atrações que tem na ilha, a gente vai deixar alguma coisa bem bacana lá. Tá, deixa eu te falar uma coisa, Bruno, a gente está chegando a quase uma hora de live e o Instagram vai derrubar a gente. Como a gente já está, assim, meio que quase também encerrando o assunto, mas também não quero encerrar de uma vez aqui, o Instagram vai cair, pessoal, quem está no Instagram, o Instagram vai cair, a gente não vai abrir de novo, porque a gente já está quase que encerrando aqui a conversa, mas quem ainda tiver perguntas, a gente vai continuar um pouquinho mais aqui no YouTube para responder essas dúvidas que estão rolando e fazer as nossas considerações finais para encerrar a live. Então, como eu estou vendo aqui que a gente deve ter mais uns cinco, dez minutos no máximo de bate-papo, eu não vou abrir o Instagram novamente, vou ficar aqui só no YouTube, vou deixar o Instagram rolar e se ele cair, a gente se mantém aqui então no YouTube. Tem só uma pergunta que acabou de entrar aqui no Instagram, qual seria o ponto para pegar as pessoas na praia até levar a ilha? Porque no canto das pedras do surf, acho que é uma pessoa que conhece lá a praia do Pernambuco e está dizendo que tem pedras do surf, eu não conheço essa praia, onde vem e bate barco e é perigoso. Então, o que você diria aí, Bruno? E a pessoa, deixa eu ver quem que está aqui, foi a Dayane Cristin. Dayane, se você puder migrar lá para o YouTube, porque o Instagram vai cair aqui em 20 segundos, aí você vai conseguir escutar a resposta na íntegra lá. Legal, essa é uma pergunta pertinente, porque a gente já está, envolve licença, para a gente poder fazer qualquer operação que venha pegar pessoal na praia, a gente precisa de uma licença e a gente já está correndo atrás dessa licença para poder manter a, né, como iniciar essas operações ali do pessoal na praia do Pernambuco e vai ser bem próximo ali, bem em frente ao Softel de Equitimar do Silvio Santos, vai ser bem ali próximo. Uma questão eventual que vai acontecer é que as condições de maré, quando não estiverem favoráveis, a gente não vai conseguir ter operação de visitação. A gente preza muito pela segurança, né, então não tem como, até para visitações técnicas, operacionais, a gente não faz quando as condições de maré não estão favoráveis, né, então a gente sempre vai prezar por isso, mas a gente já está solucionando, a gente já tem um parceiro também que vai fazer o transporte, né, na parte de logística de pessoas, então a gente vai, já está correndo atrás para conseguir essa licença aí para poder operar na praia do Pernambuco, para poder fazer, né, as pessoas poderem entrarem no barco e irem para a ilha de uma forma bem segura, obviamente. Exato. O que é algo bem normal, né, Bruno, quando a gente fala de atrativos naturais, a gente está falando de que a gente está à mercê realmente da natureza, então, isso é super normal, já vi isso em locais no Brasil, fora do Brasil, o clima, né, a natureza que manda, então, se a natureza não quiser deixar naquele dia que a gente visite um local, infelizmente, vai ter que ficar para uma próxima, é algo que a gente tem que entender, eu já fiz viagens, assim, para lugares que eu planejei meses para estar naquele lugar e cheguei no lugar, tempo ruim, chuva, tempestade, eu ia escalar uma montanha, não subir a montanha, e aí? Ah, mas eu investi tempo, investi dinheiro, é a natureza, é a natureza que manda, então, isso, como você falou, segurança sempre em primeiro lugar, não é porque um dia ali que o mar tiver virado que vai se colocar turistas em risco em função disso, vai ter que voltar outro dia, fica a vontade, então, de você voltar ao Guarujá uma outra oportunidade para conhecer a ilha se naquele dia você não conseguiu conhecer, ou vai conhecer o museu, que nem, acho que essa ideia que você falou é muito legal, de você ter um link, às vezes tem pessoas, ah, eu jamais vou entrar num bote para ir numa ilha, mas eu quero conhecer mais sobre a história da ilha, então, tem um museu ali no continente que você pode visitar, então, naquele dia que o mar estiver ruim, a gente vai ficar dentro desse ambiente, né? está até escrito, na verdade, nas missões, visões, valores do próprio instituto, que a nossa ideia é que os conceitos da sustentabilidade, essa história, estejam disponíveis para todos, Sejam acessíveis para todos, então, para a gente poder alcançar mais pessoas, o ideal é que a gente realmente tenha uma, um lugar no continente para as pessoas poderem ter contato, né? Para algumas pessoas que, mas o interessante é que a ilha, ela é um, ela é uma atração muito eclética, e ela é muito, e ela permite diversos públicos, porque, assim, quem gosta de mergulho, quem gosta de ficar embaixo d'água, vai ter espaço para ficar, já tem conversas, iniciativas para fazer escalada na ilha, tem, a gente quer colocar a visitação noturna para quem gosta também dessa parte mais da astrologia, né? Astronomia, desculpa, e, então, a gente vai ter um conjunto de atrações extremamente eclético, Extremamente variável, isso é muito interessante, porque, justamente, a gente vai atrair diversos públicos para ser imerso nesse contexto sustentável, realmente, eu fico muito feliz de poder, e orgulhoso de poder participar disso tudo, e que é um patrimônio de todo mundo, como eu falei, não é um patrimônio meu, do Instituto, da Fundação Federal. Show. Acho que ficou uma dúvida aqui, da Vandete Rangel, você falou que existe aí, uma previsão de que, em dezembro, a ilha esteja funcionando, é isso mesmo, Bruno? assim, a gente respeita muito as questões faladas pela Organização Mundial de Saúde, a gente está vivendo um momento de pandemia, então, a gente tem que entender esse cenário que a gente está inserido, não dá para a gente também antecipar muito, mas eu te digo, claro que, devido às questões de saúde, a gente também, é um cenário que a gente precisa considerar, mas quanto mais pessoas conhecerem, se interessarem, mais visibilidade a ilha tiver, a gente provavelmente vai conseguir antecipar essa abertura, mas o nosso cronograma oficial, interno, ele prevê a abertura, a inauguração, em dezembro. Beleza. Pessoal, não sei se tem outras dúvidas, eu vou me colocar aqui publicamente, Bruno, à disposição do Mundo Sustentável, do Instituto Nova Maré, o que precisar ser feito, mutirão de limpeza, manutenção, pintar, cara, eu estou me colocando publicamente aqui à disposição de vocês para doar as minhas horas, para que esse negócio, que todos os objetivos que vocês têm, realmente venham a acontecer. E eu acho que, se eu já te falei isso antes, eu acho que se a gente, assim como eu, tenho vontade de ver isso acontecer, como você tem também, eu acho que a gente, aos poucos, vai criando aqui uma grande legião de fãs, de pessoas, que também vão estar dispostas a ajudar. Então, enquanto esses grandes financiamentos não vêm, enquanto a gente não tem grandes recursos para fazer a engrenagem girar, porque aí a gente vai falar um pouco de sustentabilidade financeira, né, a gente precisa realmente fazer esse negócio girar, ser sustentável do ponto de vista financeiro, mas enquanto isso não acontece, a gente vai colocando a mão na massa e vai deixando a ilha, né, deixando ela com uma cara bonita, e eu acho que é isso, com certeza a gente vai conseguir outras pessoas também com essa mentalidade, e aí é só a gente esperar essa pandemia passar para organizar algo desse tipo, logicamente, se você gostar da ideia. Claro, Sérgio, eu acho que a gente já conversou sobre isso também, né, que as pessoas que têm o mesmo propósito acabam se atraindo, né, e a gente percebe que existe realmente muita gente interessada, querendo fazer e sonhando com esse projeto acontecer. Eu falei algumas vezes, mas eu quero falar de novo, isso é um patrimônio de todo mundo, é um legado de um visionário, de um ambientalista pioneiro, um gênio, que é nosso, e é um patrimônio realmente, um dos maiores patrimônios ambientais e culturais do país, e a gente quer transformar um símbolo, quer transformar essa ilha num símbolo desse mundo possível, que a gente, eu acredito, e o Instituto, praticamente todo mundo que eu trabalho acredita muito, que esse mundo sustentável, ele é possível, a gente só quer mostrar esse símbolo como um veículo, uma ferramenta para essa transformação necessária que a gente vive, então, Sérgio, você está 100% convidado e vai participar, eu sei que você já está querendo pisar lá na ilha, né? Estou muito. Então, você prova, sem dúvida nenhuma, vai poder ir lá, vai participar, vai visitar, a gente vai fazer diversos eventos lá na ilha para, enfim, para que primeiro as pessoas conheçam, né? Acho que a grande parte é conhecer e ver e sentir, que não é só ver, é uma experiência sensorial quase, quando você pisa lá, você sente que o Fernando, ele chamava a Ilha dos Arvoreiros de a Ilha Encantada e realmente não é simplesmente uma palavra jogada ao vento, ela tem uma energia, ela tem alguma coisa diferente, eu quero que todo mundo sinta isso, bem isso mesmo. muito bom, vou colocar aqui, a Ilha Encantada e aí uma foto bem propícia para o que você estava falando, um arco-íris, dizem que, a gente falou em tesouro, né? E é legal que nada estava planejado, a gente falou em tesouro aqui e aí agora me surge essa foto aqui da Ilha com o arco-íris e a Ilha está exatamente aonde? no final do arco-íris aonde as lendas que estão relacionadas ao arco-íris dizem que mora o pote de ouro, então é um sinal, é um sinal, fiquei até emocionado aqui de a gente estar falando isso e de ter surgido essa foto no mesmo momento, não existem coincidências, uma coisa bacana. Bruno, vamos fazer as considerações finais? Aqui não tem mais outras perguntas, eu acho que o recado aí já foi dado, quem estava aqui acompanhando a gente conseguiu entender bem o que é a Ilha, quais são os propósitos que você tem para ela e que todo mundo que está trabalhando com você tem para ela. Vou dar as palavras finais aí, alguma coisa que você não falou, que eu não te dei oportunidade de falar, fica à vontade. Ah, eu acho que grande parte da ideia já foi passada, uma coisa que a gente precisa entender e perceber é que realmente é um patrimônio de todos, eu vou bater de novo nessa tecla, isso é de todos e como você falou também, é um dos tesouros que a gente tem no Brasil, o Brasil é um país extremamente rico e diverso e com ecossistemas incríveis, diversos, os outros parques nacionais, não é um parque nacional, mas os outros parques nacionais que vocês trabalham dentro da plataforma são incríveis, precisam ser preservados e tudo isso é um patrimônio nosso e a Ilha dos Arvoredes não é diferente, foi idealizada por um engenheiro, foi projetada por uma pessoa, por um idealista, só que ele deixou esse legado para a gente, então a gente, quem puder e quiser vai ser muito bem-vindo conhecê-la, a gente quer deixar ela as portas abertas para todas as iniciativas, ideias, novas tecnologias, tipos de visitação que estejam alinhados com o propósito e os valores da Ilha, então a gente tem isso bem definido e o recado é por favor nos ajudem a deixar isso a fazer isso acontecer, curta, compartilha, vai lá, visita nossas redes sociais, se vocês passarem um pouquinho lá sobre as fotos, sobre as informações, eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito apaixonado por essa ilha da forma que eu sou e da forma que todo mundo que já visitou é também. Legal, legal demais, cara, eu quero agradecer primeiro aí a sua presença aqui hoje, foi um bate-papo muito legal, eu gostei demais, eu acho que quem acompanhou a gente aqui também gostou, te parabenizar aí pelo tudo que você tem feito, pelo tudo que você ainda vai fazer nessa ilha, eu também acredito muito nisso, Bruno, que eu acho que as coisas que caem na nossa mão não são à toa, né, então assim, hoje você está aí na liderança de transformar essa ilha num paraíso sustentável, num local de educação ambiental, de tudo isso, essas coisas legais, num local também de visitação turística, tudo isso que você está falando tem outras implicações na economia de Guarujá, na economia do país, geração de emprego, então, e não é por acaso, eu acho que esse projeto está na sua mão, né, a gente, a vida vai acontecendo e nada é por acaso, então, eu acho que eu fico muito feliz de ver que essa ilha está na mão de alguém como você que tem ideias ótimas, que tem energia, que tem vontade e que quer fazer a coisa acontecer, então, é até um alívio, assim, de saber isso, e é isso, cara, essa missão, ela está com você, né, eu acho que esse propósito de vida aí que caiu para você, mas você não está sozinho, tá, então, eu quero te falar isso, que às vezes a gente trabalhar com o meio ambiente no Brasil, com conservação, com sustentabilidade, são coisas muito difíceis, porque são desafios enormes, é desvalorização da informação, é desvalorização da cultura, é desvalorização da história, mas, e às vezes a gente se sente sozinho numa jornada, às vezes eu também me sinto assim, mas, é isso que eu queria te falar, você não está sozinho nessa, no teu caminho já cruzaram pessoas e vão continuar cruzando pessoas que vão cada vez mais abraçar essa causa, às vezes pode demorar um tempo mais do que a gente gostaria, isso vem acontecendo comigo também, mas quando a gente acredita e a gente quer, cedo ou tarde, as coisas vão acontecer e as coisas vão acontecer da melhor forma para que tudo termine bem, então, de novo, parabéns, bom, obrigado aí a todo mundo que participou da live, espero que vocês tenham gostado, e aí vou fazer também uma propaganda aqui do projeto Parques Nacionais, eu vi que tem muita gente que está participando hoje aqui, que talvez não tinha contato ainda com o projeto Parques Nacionais, então, sigam as nossas redes, a gente está no Instagram, sempre com esse nome, Parques Nacionais, estamos no YouTube aqui, onde vocês estão hoje, acompanhem os nossos conteúdos, a gente lançou um filme aí do Parque Nacional do Itatiaia, que é o primeiro Parque Nacional do Brasil, que é um outro tesouro que a gente tem aqui no nosso país, então, juntem também, a gente também está nessa batalha de falar de conservação no Brasil, juntem-se a nós, obrigado pela audiência, e é isso aí, cara, mais uma vez, obrigado por participar, foi muito bom, e a gente está junto e a gente vai fazer essa ilha acontecer. Muito obrigado aí, Sérgio, realmente, eu fico muito feliz, de verdade mesmo, de saber, e fico muito grato, muito sinceramente, muito grato, por todas as pessoas e por todo mundo que já passou no meu caminho, e eu tenho certeza que tem muita gente aí lutando para que esses projetos, todos, esses projetos lindos que aparecem, aconteçam, e realmente eu fico muito honrado de poder fazer um pouquinho parte dessa história, desse símbolo, desse patrimônio que é a Ilha dos Arboredes, realmente, muito gratificante, fico muito feliz, obrigado de verdade. Legal. Gente, então é isso, uma boa noite a todos, Bruno, bom descanso, e vamos fazer a Ilha dos Arboredes ser a melhor, ou a ilha mais sustentável do mundo. Valeu. E é nossa, valeu. E é tudo nosso.